O STF surta com recusa de réus do 8 de janeiro de assinarem acordo e condena todos à prisão. O Supremo Tribunal Federal surtou com os réus do 8 de janeiro. Ele disse basicamente, ou fazem acordo ou vão ser condenados. Virou o Tribunal da Vingança e da Retaliação. Praticamente todos os ministros, com exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, votaram para condenar os réus do 8 de janeiro que se recusaram a fazer o tal do Acordo de Não Persecução Criminal com a PGR. Que eu vou chamar aqui de ANPP. A gente chama esse acordo pelas iniciais no jargão jurídico. Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. E eu já vou explicar para vocês o que é esse tal do ANPP. Mas antes de ele falar qualquer coisa, você vê que só os dois indicados para o bolsonar foram contra. E esses mesmos estão sempre criticados. Porque eles não fazem nada. Porque eles não fazem porra nenhuma. Ai, derrivelmente evangélico. O STF funciona assim. Se você tem seis minutos do STF, você tem a maioria do STF. Como a gente só tem dois e eles têm nove do outro lado, a gente vai perder todas. Sempre. Sempre. Não há o que fazer contra a maioria do STF. E as pessoas não entendem isso. Porque precisa ter ali um único alvo, que é o Moraes. E se o Moraes cair, todos os nossos problemas serão resolvidos. Não, eles vão ter oito ainda. Nove, porque o Lula vai indicar um no lugar do Moraes. Mas é isso. Que cada influência fique muito rica com o seu buinho de vento. Eu quero mostrar para vocês o vídeo de uma fala do presidente do Supremo, o ministro Barroso, de apenas um mês atrás, do dia 20 de setembro. E vou pedir para a produção dar um play aí para a gente. O acordo de não persecução penal, como destacado pelo ministro André, pelo ministro Alexandre, é uma importantíssima inovação que diminui as pressões sobre o sistema de execução penal e sobre o sistema prisional. E aqui, gostaria de fazer uma observação, com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece, e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro, houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era, em termos bastante moderados, uma multa de 5 mil reais para quem pudesse pagar, em segundo lugar, dois anos sem utilização de rede social, e um curso de formação democrática no Ministério Público. Esse era o acordo proposto. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. Portanto, é uma opção. Só eu acho que está faltando algo nesse acordo aí. Será que nesse acordo você tem que dizer que foi culpa do Bolsonaro, que você foi influenciado pelo Bolsonaro? Porque se é só pagar 5 mil reais, é como se fosse pouco. O Barroso deve ser muito rico, né? Não paga o almoço dele em Nova York. Mas, enfim... Como assim, cara? Como assim? O que mais tem nesse acordo? Porque o acordo só está explicando uma parte do acordo que a pessoa vai receber. Mas o que a pessoa tem que dar para se fechar esse acordo? Não é estranho que ele tenha simplesmente omitido a parte mais importante do acordo? O que envolve esse acordo? É tudo isso de graça? Eles têm o direito de fazer as suas escolhas na vida, mas para deixar claro que esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo, estão recusando o acordo de não persecução penal que envolve a devolução do passaporte e a retirada da tornozeleira. Portanto, parece claramente uma manifestação ideológica de permanecer preso ou ser condenado em lugar de aceitar uma proposta de acordo que me parece bastante moderada. Bom, o que foi então que a gente acabou de ver, pessoal? O ministro Barroso incomodado porque mais de R$ 600,00 do 8 de janeiro se recusaram a assinar o tal do ANPP, o acordo de não persecução penal, que foi proposto pela PGR como se fosse um grande absurdo os manifestantes do 8 de janeiro recusarem um acordo vergonhoso desses com os seus algozes, quando não existe prova de crimes contra a grande maioria deles. E o que é que esse tal de ANPP, o que é ele? O que é esse tal de acordo de não persecução criminal? Muito resumidamente, é um acordo que o Ministério Público propõe ao investigado em que o investigado confessa o crime que deve ser necessariamente um crime sem violência ou sem grave ameaça e com uma pena mínima inferior a quatro anos de prisão. E, além disso, o investigado aceita cumprir algumas condições propostas pelo Ministério Público. Aí, em contraposição a essa confissão, a essas condições, o Ministério Público abre mão de processar criminalmente a pessoa que não sofre nem uma acusação criminal, a chamada denúncia. Ou seja, a pessoa não vai sofrer uma acusação, não vai responder um processo e, muito menos, vai ser condenada a uma pena de prisão. É basicamente isso. Agora, o que é absurdo mesmo foi o conteúdo da fala do Ministro Barroso que nós vamos destrinchar agora e, no final, vou mostrar para vocês como que o STF acabou cumprindo a sua promessa velada de condenação que você ouviu no final dessa fala do Barroso. Fica aqui comigo para você entender. O Ministro Barroso fez na sua fala basicamente uma propaganda dos ANPPs oferecidos pela PGR aos manifestantes do 8 de janeiro que tinham três condições para os investigados. Então, esses ANPPs, se o investigado queria aceitar, ele tinha que concordar com três condições. A primeira era uma multa de R$ 5 mil para quem pode pagar. Em segundo lugar, dois anos sem utilizar redes sociais. Em terceiro lugar, um curso de formação democrática do Ministério Público. E esse é um acordo que eles consideram muito moderado, muito razoável, mas bora destrinchar essas três condições para você entender. Em primeiro lugar, o Ministro fala de uma multa de R$ 5 mil para quem puder pagar. A maioria dos manifestantes do 8 de janeiro são, vamos lembrar, comprovadamente, pessoas muito simples, humildes, trabalhadoras. A gente tem ali garis, professores, pedreiros, seguranças, auxiliares de serviços gerais, pequenos pastores, comerciantes, gente comum. Lembrem, tinha até morador de rua que ficou mais de 11 meses preso sem uma prova sequer de que cometeu qualquer crime até ele ser liberado, se reconhecendo que houve um erro judicial contra ele. Então, R$ 5 mil para essas pessoas é muito dinheiro. Para algumas, pode representar até 3, 4 meses de salário. E aí, o mais interessante vem quando o Ministro do Barroso diz. Ele diz, Sabe quem que podia pagar, Ministro do Barroso? Os grandes políticos e empresários pegos na Lava Jato e aquelas grandes empreiteiras que fizeram acordos de leniência se comprometendo a pagar bilhões de volta para os cofres públicos? Solve a verdade. Solve a verdade. True and real. Real oficial. Mas esses acordos estão todos suspensos. Enquanto elas negociam um descontão de R$ 6 bilhões dados por quem? Pelo governo Lula. Esse sim, podiam pagar. E é muito curioso como os ministros do Supremo fazem questão de que os investigados 8 de janeiro paguem essas multinhas de R$ 5 mil dos ANPPs, mas não fazem questão que a Odebrecht pague a multa dela de R$ 8 bilhões que o Toffoli suspendeu. Não fazem questão que a JTF pague a multa dela de R$ 10 bilhões que o Toffoli suspendeu. As multas de 1.200 investigados dariam R$ 6 milhões. Enquanto os descontos dados para os corruptos é da ordem de R$ 6 bilhões mais de mil vezes mais. Então ver os ministros do Supremo indignados com os reais do 8 de janeiro por causa disso é um escárnio, é uma chacota com os brasileiros de bem que pagam seus impostos. Em segundo lugar, a segunda condição é de dois anos sem usar redes sociais. Eu não consigo entender essa pena de nenhuma outra maneira a não ser como uma forma de humilhar os reais do 8 de janeiro. Como se eles dissessem, olha só, vocês se tornaram de direita ou atuaram como direita por causa das redes sociais, por meio das redes sociais e por isso a gente vai tirar de vocês. Ou ainda, vocês são extrema direita e vocês são perigosos nas redes sociais. Como assim? Os eventuais crimes, se foram praticados, não foram praticados por meio das redes sociais. É uma mega restrição da liberdade de expressão dessas pessoas e do direito de informação delas. É a única razão que eu consigo pensar para essa punição. Lembre que os ministros do Supremo, eles veem, enxergam as redes sociais como tóxicas, culpadas por todo tipo de discurso de ódio, de desinformação, quando muitas vezes o que eles chamam de desinformação é simplesmente a visão de que eles discordam. São opiniões divergentes que deveriam ser naturais no jogo democrático. Por último, a cereja do bolo. A terceira condição do ANPP foi o curso de formação democrática do Ministério Público. O que, para mim, é a parte mais arrepiante disso tudo, porque lembra um campo de reeducação forçada. Um lugar para onde o STF vai mandar os réus 8 de janeiro para serem reeducados, sofrerem uma lavagem cerebral. Sabe o que a PGR está ensinando nesse curso? Eu vou listar para vocês aqui o que uma das alunas desse curso relatou para a revista OES em uma reportagem recente. Ela disse, Hitler foi um ditador de direita e esse espectro político é um dos responsáveis pelo holocausto. O STF é o poder moderador. As forças armadas são... What? What? Hitler? Aquele do Partido Nacional Socialista foi o maior inimigo dos Estados Unidos na história dos Estados Unidos, inimigo do capitalismo. Que para a coca não entrar inventaram o Fanta Laranja. Os socialistas nacionalistas, também conhecidos como nazis, agora são da extrema direita. E isso, quem diz, é uma porra do STF. Acabou. O Brasil acabou. O Brasil acabou. Ah, pode... Quem não gostou, pode ir embora, tá? Meu Deus. Meu Deus. Submissas ao Supremo Tribunal Federal. A urna eletrônica é segura e alisura no processo eleitoral. O curso ainda ensina sobre o conceito de golpe militar. Relembra a ditadura e as suas violações. Fala sobre a importância da Comissão da Verdade e sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. Sabe de quem que eles não falam no curso, disse essa aluna? Eles não falam de Cuba, da Venezuela, do Irã, da China, todas as ditaduras amigas do Lula. Não falam das violações à Constituição realizadas pelo Supremo, porque os seus ministros são os primeiros a precisar de reeducação com base na Constituição. E aí, gente, o que o ministro Barroso diz lá no final? Ele diz que quem está recusando esse acordo razoável, moderado, segundo ele, parece claramente uma manifestação ideológica de, disse ele, permanecer preso e ser condenado. Hã? Como assim? Quer dizer, então, que as condenações de todos esses réus já são uma certeza? Quer dizer, então, que eles não têm direito à defesa? Que eles não têm direito a um julgamento justo? Que nada que eles façam pode levar à absolvição? Afinal de contas, é uma manifestação para eles serem condenados, ideológica. Quer dizer que todos eles vão ser condenados de qualquer forma, mesmo sem provas da conduta deles de forma individualizada e de que eles realmente cometeram crimes? É uma subversão completa da lógica do processo penal. Agora, com essa notícia de que quem recusou o acordo foi condenado pelos ministros sem provas individualizadas do que eles fizeram, a fala de um mês atrás do ministro Barroso ganhou um sentido muito claro. Não era uma ameaça, era uma promessa. Ou vocês aceitam esse acordo ou vocês vão ser condenados. Essa foi a mensagem. Dá para dizer que isso é justiça? Dá para dizer que existe justiça nesse país? Ninguém mais tem dúvida de que não. Conta aqui nos comentários você concorda que o Supremo já condenou provavelmente os réus do 8 de janeiro? Está na descrição, tropa. Fortalece lá o Dantan no like e até a próxima. Tchau, tchau.